E, meus amados, o Salmo 37, versículo 39, nos diz que do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a fortaleza na hora da diversidade. Meu amado, qual é a diversidade que você está vivendo? Você gostaria de ter vitória, né? Sobre essa diversidade, sobre essa tempestade, sobre essa dificuldade que você vive hoje. É necessário que você entenda, em primeiro lugar, que a salvação, o livramento, virá do Senhor. Deus tem um projeto, Deus tem uma promessa para a sua vida. Você nasceu no coração de Deus. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você saiu de dentro de Deus. Deus soprou naquele barro, naquela forma, Ele formou o homem do barro, naquele boneco de barro e deu vida. Então, entenda que quando você morrer, o seu corpo volta para o pó. Mas o Espírito que saiu de Deus, voltará para Deus. Então, meu amado, nas crises que você está vivendo, a salvação e o livramento virá do Senhor. O salmista diz que do Senhor vem a salvação. E diz que é dos justos. A Bíblia diz que não é um justo sequer. Mas Cristo nos tornou justos na morte e a morte de Cristo, a ressurreição dEle, de Cristo. Na morte Ele nos comprou e na ressurreição Ele nos justificou diante de Deus. Nós nos tornamos justos através da justificação em Cristo Jesus. O Senhor é a nossa fortaleza. Estando na presença de Deus, estando reconciliado já com Deus, nós nos tornamos fortes. Porque estamos na presença de Deus. Então, meu amado, mantenha em comunhão com Deus. Porque Ele é a nossa fortaleza diante das provações, diante das adversidades. Na hora das dificuldades, é um Deus que nos sustenta, que nos ama. Aquele que deu o melhor para nós. Ele deu o Seu Filho para que pudesse morrer no nosso lugar. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou o Seu Filho para a nossa justificação. Então, confie em Deus, porque Ele é poderoso e vai nos ajudar a superar nas adversidades. E elas servirão para o nosso crescimento e para estarmos sempre na presença do Senhor. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado. E busque a salvação, porque o Senhor é a nossa fortaleza na hora da adversidade. Que Deus abençoe, se apodere da força de Deus.